Música Hoje o projeto Minha Comunidade atende na nossa cidade em cinco núcleos distintos, não só no Andradas. Nós atendemos cerca de hoje 1.100 alunos, modalidades distintas como yoga, pilates, dança de rua, capoeira, oficina de grafite. Nós demos início há três semanas atrás, com o intuito de estar revitalizando os espaços públicos das nossas escolas municipais. Começando a princípio no local onde o projeto Minha Comunidade trabalha todas as noites das 18h30 às 22h. Então todas as pessoas que queiram participar ou desfrutar de algumas atividades, não só esportiva, mas de punho cultural, que possam estar vindo até o projeto Minha Comunidade, em outros locais, desfrutando de atividades gratuitas em prol da família, em prol da formação do cidadão, além de fortalecer o vínculo entre essas famílias, entre esses alunos. Música